E olha, na segunda-feira passada nós informamos aqui no Bom Dia Sergipe que a operação Carro-Pipa do Exército Brasileiro estava suspensa por tempo indeterminado e cerca de 50 mil pessoas que moram em regiões que estão em situação de emergência por causa da seca aqui em Sergipe ficariam sem a distribuição de água potável. Uma semana depois, a informação da Defesa Civil Estadual é que essa situação já foi contornada. Assunto que a repórter Maristela Nis traz pra gente hoje. Maristela, uma notícia bastante aguardada, um verdadeiro alívio pra toda essa população, né? É verdade, Laís. Uma notícia muito boa mesmo pra quem mora nessas regiões afetadas pela seca, o semiárido, o sertão. Alguns municípios também do centro-sul são abastecidos por meio dessa operação que é gerenciada pelo 28º Batalhão de Caçadores. É o Exército que faz essa distribuição, mas por meio dessa declaração, essa decretação de situação de emergência que é intermediada pela Defesa Civil. Por isso, nós estamos na Defesa Civil do Estado. Vou conversar com o Tenente Coronel Luciano Queiroz, que é diretor da Defesa Civil Estadual, a quem eu agradeço a participação. Muito bom dia. Como foi possível contornar essa situação e fazer com que o recurso também fosse retomado pra que essas famílias fossem abastecidas? Bom dia, Maristela. Bom dia, Thaís. Bom dia, telespectadores da TV Sergipe. Imediato, quando a gente soube da interrupção no dia 11, a gente entrou em contato com o sistema, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Então, eles prometeram que iam resolver o mais rápido possível essa complementação orçamentária pra operacionalizar a Operação Carro-Pipa em nosso estado e no Nordeste também, que foi interrompido também no Nordeste. Inicialmente, esses recursos tinham sido esgotados pelo governo federal. Foi a declaração que eles emitiram, alegaram uma dificuldade financeira em relação a isso, porque esses recursos tinham sido deslocados pra uma outra missão? Sim, houve uma necessidade de utilização de recursos de resposta, principalmente pras queimadas. Então, houve a falta desse recurso pra resposta nas ações, nossas ações aqui da Operação Carro-Pipa. Então, de imediato, dia 12 foi interrompido, dia 15 eles complementaram o recurso e já no dia 17 eles já estavam operacionalizando, já no sábado, todo o exército com a Operação Pipa no nosso estado. Um alívio muito grande, porque a gente tá falando de 50 mil sergipanos e a gente já tem o aumento do calor, nós estamos na primavera, as portas do verão. A água é, claro, muito essencial, né, porque não só pra beber, mas também pra lavar roupa, pras tarefas domésticas, pra cozinhar, mas agora porque a gente também tá enfrentando uma pandemia, né. Então, as pessoas têm uma maior necessidade de higienizar as mãos e cumprir aí todos os critérios diante do que a gente tá enfrentando. Então, foi bastante preocupante, mas dentro da mesma semana foi possível resolver. Sim, a gente já tinha feito uma vistoria uma semana antes da interrupção e que a gente verificou, de fato, no local, a necessidade importante dessa ajuda humanitária ao sertanejo. Então, eles necessitam, principalmente, como você disse, Maristela, no momento de pandemia, onde a gente não pode faltar esse item essencial pra fazer a higienização dessa população e consumir água potável, que é o mais importante. Nós estamos falando de 11 municípios sergipanos, até citei algumas regiões, mas todos os municípios que decretaram situação de emergência. Como é que é esse procedimento junto à defesa civil? Junto. A gente, praticamente, a gente dá uma assessoria aos municípios, com pareceres, com relatórios técnicos, pra que a gente possa obter esses recursos junto ao governo federal. A Secretaria Nacional de Defesa Civil repassa esse recurso pra o Exército e ele operacionaliza. É um sistema, a gente trabalha com um sistema, o sistema está locado tanto no município, que é o coordenador municipal, a Defesa Civil do Estado, que somos nós representados, e a Defesa Civil Nacional, pelo secretário nacional Alexandre Lucas. Então, é um sistema que está interligado e que a gente, através desse sistema, obtém esses benefícios para a população de ajuda humanitária. Neste caso, a operação carro-pipa no nosso Estado. Hoje a gente tem uma média de 62 caminhões que fazem esse trabalho, que é gerenciado, operado pelo 28º Batalhão de Caçadores. É um número suficiente na avaliação da Defesa Civil? Não, a gente fez uma avaliação bem recente e a gente vê a necessidade de aumento desses caminhões-pipas. Já confeccionamos relatórios, estamos aguardando o posicionamento da Secretaria Nacional de Defesa Civil e até uma conversa com o Exército Brasileiro para a gente aumentar essa quantidade de caminhões-pipas no nosso Estado. Pelo relatório, o incremento seria de quanto, Coronel? Praticamente o dobro desse valor de caminhões-pipas, mas é uma avaliação operacionalizada pelo Exército Brasileiro, onde ele verifica se há realmente a necessidade. Se ele achar que alguma área não pode ser contemplada pela Operação Pipa, aí o Estado solicita esse recurso via governo federal para assistir essa população que não foi contemplada pelo Exército Brasileiro. Muito obrigada, agradeço as informações do Tenente Coronel Luciano Queiroz, Diretor Estadual da Defesa Civil. Então, serviço retomado, água potável novamente sendo distribuída em 11 municípios sergipanos para o alívio de 50 mil pessoas, Laís. Ótima notícia, né, Maristela? E claro que nós vamos seguir acompanhando, né, porque esse é um trabalho muito importante para toda essa população que sofre muito com esse período de estiagem. A gente acompanha e é muito triste, a água é muito, muito necessária, ainda mais nesse momento de pandemia. Obrigada mais uma vez, Maristela. Obrigada. Obrigada.